Um é o atual astro do MMA, o outro, o melhor boxeador de sua época. O Conor McGregor, irlandês de 29 anos, estreou no UFC em 2013. Dois anos depois, ele nocauteou o nosso José Aldo em 13 segundos e ganhou o cinturão dos pesos pena. Em 2016, acrescentou o título do peso levo, tem 21 vitórias e 3 derrotas na carreira. O quarentão Floyd Mayweather Jr. deixou a aposentadoria especialmente para esse duelo. O boxeador americano foi campeão mundial 12 vezes em 5 divisões de pesos diferentes, em 49 lutas, 49 vitórias. Recebou a carreira em 2015. Se McGregor tem a juventude como aliada, Mayweather tem a experiência. Minhas regras, já que a luta vai ser no boxe, nada de chutes e pontapés do MMA. Eu vou derrotar esse homem em seu próprio jogo. Isso mostra como estou em outro nível. O melhor enfrentando o melhor. Ele é o melhor que ele faz, eu sou o melhor do que eu faço. Isso mostra como o Marcelo. Os dois campeões são bem parecidos no quesito ostentação. Adoram mostrar as fruturas, os garrões e jatinhos particulares. Além do fato dos lutadores serem de modalidades diferentes, chamam a atenção as altas cifras que envolvem esse grande show. A expectativa é de que o evento arrecade cerca de 700 milhões de dólares. O equivalente a 2 bilhões e 200 milhões de reais. O ingresso mais caro chega a 100 mil dólares. Valor maior do que a arrecadação de muitos jogos no campeonato brasileiro. Mais de 4 milhões e meio de pessoas vão pagar para ver a luta pela televisão em mais de 200 países. As apostas devem ultrapassar 140 milhões de dólares. Apenas para subir ao ringue, Mayweather vai receber 230 milhões. E McGregor, 70 milhões. Ah, e o cinturão da luta, feito de ouro de crocodilo, tem mais de 3 mil diamantes, 600 safiras, 300 esmeraldas, 1 quilo e meio de ouro. São tantos números que aqui nos Estados Unidos, a luta do século virou a luta do dinheiro. A Miss Brasil 2017, Monalisa Alcântara, voltou.